Lembrando que eu falei pra vocês no ano passado, no comecinho desse ano, que janeiro, fevereiro e março é os meses campeões de cancelamento de conta por interesse comercial. Não é verdade? Quem tá me seguindo todos os dias sabe que eu falo isso, né? Pois bem, o que aconteceu? Chegou aqui pra mim alguns membros, inscritos também, falando que primeiro vamos pegar o Nubank, depois eu entro no C6 Bank, que o Nubank bloqueou o meu dinheiro, 20 mil reais. Aí, mando um e-mail, conta toda a história e pasmem vocês, nenhum, nenhum cometeu erro, nenhum cometeu erro. Porque você leu o e-mail, poxa, o Nubank é o culpado, o C6 Bank é o terror. Só que, quando eu dou a resposta, eu faço a resposta fazendo uma pergunta. Que nesse caso, eu preciso receber uma outra contra-proposta, que seria uma contra-resposta, tá? Então, a pessoa me mandou o e-mail, eu leio todo o e-mail, e aí eu pergunto. Você passou o cartão do Nubank na maquininha de cartão do seu primo? Não. Você passou o seu cartão em alguma maquininha que você entende que é suspeita? Não. Você, em algum momento, você pegou o Mercado Pago, você gerou um boleto no Nubank, foi lá no Mercado Pago, pagou o boleto do Nubank pelo Mercado Pago, com o cartão do Banco Inter? Aí a pessoa, ela vem com a resposta pra mim, embaixo do vídeo, falando, eu fiz isso. Porque eu já sei tudo que, quem cai em desinteresse comercial, quem é bloqueado, não tem como escapar das minhas perguntas. Porque não tem como escapar, porque eu já sei qual é o motivo. Salva-se aqueles casos que acontecem também, erro do banco. Já aconteceu. De um caso ou outro, o banco cometeu um erro pra uma pessoa. Já sim. Tem erro, sim. Lógico que tem. C6 Bank, mandar um e-mail pra uma pessoa falando, sua conta foi cancelada por desinteresse comercial. A pessoa fica desesperada, arranca tudo da conta, no dia seguinte chega um e-mail falando, por um erro do nosso sistema, a sua conta não foi cancelada, não será cancelada. Já aconteceu. Já aconteceu do Nubank cancelar uma conta por falha. Já aconteceu, como todos os bancos acontecem. Só que é uma minoria, são casos isolados. Então, não se apegue ao caso isolado, se apegue aos casos verídicos. Aí o Nubank bloqueou por 20 mil reais, eu tô contando esse caso, tá? O cara pegou o boleto do banco A, transferiu para o banco B, e pegou e pagou esse boleto pra cair na conta do Nubank. O Nubank vê isso aí como o quê? Vamos usar o nome que eles estão dando a modinha agora? Ping-pong, ping-pong-pong, né? Tá isso. Aí foi lá e bloqueou os 20. Aí veio o outro. Leandro, eu tive uma transferência de Santander para o Nubank, 50 mil reais. O Nubank bloqueou, eu tô falando de bloqueio por enquanto. O Nubank bloqueou minha conta, por qual motivo? Gente, vamos lá. Você tem uma conta de pagamento chamado Nubank. Nubank não é banco, é uma conta de pagamento. Aí o Nubank, ele tá acostumado a receber na sua conta digital, zero reais. Zero reais. Do nada, do nada, o cara vai lá e joga 50 mil reais. Só que o sistema do Nubank, quando aprovou a conta dele, pleiteou nas redes sociais, dentro do sistema deles, que o cara ganha 3 mil. Como que uma pessoa que ganha 3 mil, joga 50 mil pra uma conta e não sabe a origem do dinheiro? O Nubank pede explicação, eu quero saber a origem do dinheiro. Queremos o comprovante e tal, tal, tal. O cara não tem. Sabe o que ele fez? Ele pegou o cartão do Nubank. Olha pra você ver o que ele fez. Esse caso, tá? Esse caso. Ele pegou o cartão do Banco do Brasil, passou na maquininha, passou na maquininha. Os 50 mil teve os descontos. Ele pegou, transferiu pra conta do Santander. Do Santander, ele jogou pro Nubank. O que acontece? Nubank bloqueou ele, quer saber a origem desse dinheiro. Sabe o que ele tem que fazer? Falar, eu passei na maquininha, na minha maquininha própria, o meu próprio cartão, transferi do PagBank para o Santander, e do Santander eu passei pra você. Pra que isso? Ping pong, ping pong. Já que ele não é para o Carrossel, fala ping pong agora. Né? Ping pong. Aí bloqueou o dinheirinho do coitado, o santo. O santinho do pau oco. Né? Aí, bem, esse é o desbloqueio que o Nubank fez. Segundo eles. Tá? Aí veio agora o cancelamento por desinteresse comercial. Olha bem o que aconteceu. Esses dois já eram, tá bloqueado esperando que a morte da bezerra só pode, que eles vão ter que provar a origem do dinheiro. Esses dois não é falha não, é fato mesmo, tá? Aí, o cancelamento. O cara pegou dinheiro do PagBank, jogou pro IT, do IT foi pro Mercado Pago, C6 Bank, Nubank. Chegou no Nubank, crawl, bloqueio. Nubank pede a documentação. A origem, pasmem vocês, 80 mil reais. Cadê a origem do dinheiro? A origem é o tráfico que ele fez por várias contas de pagamentos. Cancelamento por desinteresse comercial. Estaremos devolvendo dinheiro na sua conta corrente tal, 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 tal. E, em seguida, sua conta será cancelada por desinteresse comercial. Mas, Leandro, o Nubank pode fazer isso? Pode. Tá em contrato. Você está sendo ilícito à operação de banco? É ilícito o que você tá fazendo. Você tá querendo fazer uma movimentação falsa. Você vai pagar por isso. Perdeu a conta. Esse é um caso. O quarto caso... Já vou entrar no C6 Bank. O quarto caso. O cara pegou o cartão do Nubank, cadastrou no PagBank, gerou uma fatura, gerou uma fatura. Olha a inteligência do cara. Ele gerou um boleto. Gerou um boleto de depósito na conta. Olha bem. Olha, Mônica, eu acho que essa nem você, você sabe que a criatividade avança muito alto. O cara pegou um boleto de depósito, foi lá no PagBank, depositou R$8.000, ele foi lá com o cartão cadastrado do Nubank, no PagBank, pagou o boleto com o cartão do Nubank R$8.000, esse dinheiro caiu na conta do Nubank, o próprio dinheiro do Nubank. O que o Nubank fez? Crau. desinteresse comercial. Ah, eu não fiz nada. Fez sim. Fez sim. Tudo isso que eu estou contando para vocês, são que eu desmembrei com eles. Que na hora que eu apertei, eles falam. O que eu estou contando para vocês? Obrigado. Obrigado.